A palavra de Deus nos diz que nós devemos amar o Senhor sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso pensamento, de toda a nossa alma. E amar o próximo como a nós mesmos. Sabe, nós precisamos nos colocar no lugar daquelas pessoas a qual o Senhor nos diz que devemos amar como a nós mesmos. Não é porque a luta não é sua que significa que não está sendo difícil, para quem está passando pela luta. Não é porque a dor não é sua, não é porque você não está sentindo, que significa que não está doendo nas pessoas. O Senhor é quem conhece o nosso limite. Ele sabe o quanto suportamos. Muitas das vezes nós achamos que somos fortes demais. E olhamos ao nosso lado, tem alguém passando por uma situação tão difícil a qual nós tentamos nos imaginar naquela situação. E dizemos para nós mesmos, se fosse eu, não conseguiria. Sabe por quê? Porque o Senhor é quem sabe o quanto você suporta. E acredite, quanto maior a luta, maior será a vitória. Se hoje você está passando pela prova, passando pela luta, comece a glorificar desde já, então. Pois o que Deus tem para você é extraordinário. Comece a ver as pessoas como se fosse você que estivesse vivendo os momentos difíceis delas. Sabe, hoje, hoje nós estamos vivendo momentos totalmente diferentes do que vivemos há dias, meses, anos atrás. Nós não sabemos o que nos aguarda há dias, meses e anos lá na frente. Mas acredite, a roda gigante da vida, ela gira. E aquele que estava lá em cima, outra hora estará lá embaixo. Nós precisamos ver as pessoas como se fosse nós mesmos. Precisamos amar elas como se fosse a nós mesmos. Queira, para as pessoas, o que você gostaria que fizessem por você. O que você gostaria para você. Esse é amar ao próximo como a nós mesmos. Se ame. Você precisa se amar para aprender a amar o teu próximo. Priorize-se. E assim você vai cuidar de alguém. Esteja bem. Não tem como você levantar alguém estando caído. Se levante. Continue de pé. E assim você vai conseguir levantar alguém. Lembre-se. Para cuidar de alguém, você precisa estar bem. Pense nisso.